Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundão É curtir o verão Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Tê, 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 tê Tê, 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 tê